Durante o lançamento da Expo Inter, o governo do estado, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, anunciaram novas ações para o enfrentamento da estiagem. Serão mais de 86 milhões de reais para projetos de irrigação e distribuição de água. Os recursos fazem parte de ações estruturantes do programa Supera a Estiagem. O estado tem políticas para irrigação já desde algum tempo. O que a gente verificou é que elas não têm sido suficientes para uma blindagem de toda a nossa produção. Então nós estamos reforçando as nossas ações para estimular o produtor a investir em irrigação. É uma tarefa complexa. Em primeiro lugar, porque o estado não tinha recursos até pouco tempo atrás. Não havia capacidade financeira. O estado não conseguia pagar os salários dos servidores. A gente teve um processo todo de ajuste, de contas. E agora, tendo capacidade de investimentos, nós estamos dirigindo parte substancial dos recursos que nós temos, disponíveis do orçamento do estado, falando de tesouro do estado. Estamos falando aqui de fórum que a gente busca junto ao governo federal, que o governo federal também aporte nesses editais que a gente está anunciando hoje. Em breve, a gente deve anunciar uma nova etapa deste programa Supera Estiagem, com novos editais, prevendo um valor ainda maior do que este dos 15 mil reais ou 20% nos programas de irrigação, por um valor substancialmente maior para volumes, áreas substancialmente maiores também. Aqui a gente está olhando uma primeira etapa, uma primeira fase de abordagem. E temos uma expectativa, portanto, de fazer um crescimento expressivo das áreas irrigadas no estado ao longo dos próximos anos. Por decisão do governo, no governo passado, alterou-se o nome da Secretaria de Agricultura e Pecuária. Acrescentou-se o termo irrigação. Isso dá uma dimensão do componente político propositivo e de compromisso do governo de investir fortemente nisso, exatamente, para se preparar melhor para os adventos que haverão de vir, lamentavelmente, em relação a estiagem. Segundo fator que eu queria acrescentar, diz respeito a um fenômeno de mudança de cultura. Nós temos reverberado, o governador tem nos orientado, tem feito isso também, tanto quanto possível nós temos tentado copiá-lo, de falarmos, mesmo em períodos chuvosos, período chuvoso, sobre o que? Estiagem. Mudança de cultura. Isso dá uma dimensão do quanto, quanto esse governo tem o compromisso de estarmos melhor preparados para a próxima estiagem, que esperamos demore muito para acontecer, mas que, inevitavelmente, sabemos que haverá de acontecer. Então, essa mudança de cultura é importante para nós, para a imprensa, para continuar a explorar esse assunto e conscientizar o produtor e, certamente, vai nos fazer mais fortalecidos quando a gente se age e voltar. E, naturalmente, mais fortalecidos ainda na medida em que o governo do Estado, liderando esse processo de política fiscal, de equilíbrio, vai, cada vez mais, tendo maior fortaleza para investir mais em programas absolutamente importantes, fundamentais como este.